Fala aí turma, beleza? Olha só o sol, mano. Eu falei, meu, mano, eu não vou perder, velho. Catei a motoquinha, falei, mano, vou lá na estrada dar uma acelerada, fazer umas curvinhas, né? E tamo aí, né, Catioro? E tá da hora. Já vai deixando aquele like gostoso, né? De sempre, né? É nóis, tamo junto. E se inscreva no canal, quem não é inscrito, né? Mano, não tem coisa melhor, velho, do que você aproveitar um dia assim, mano. Se liga, velho. Mano, muito gostoso, velho. Não, não, puta, velho. Você é louco, não pode deixar, né, velho? Você não pode deixar de aproveitar um dia igual esse daqui. Tá devagarzinho porque é mais gostoso devagarzinho, né, mano? Calma, 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 calma. Calma, calma, tem seguro, calma. Sai, vai, ó. Sai fora. Mão pra cima, mão pra cima, mão. Pega a mão, cara. Puta, mano. Vai, vai. Tem seguro pra levar, pra levar. Caralho, velho. Puta, mano. Levaram aí a moto, velho. Aff, velho. Puta, mano. Caralho, velho. E agora? Eles vão voltar porque não tem saída. Caralho, é agora, mano. O que eu faço? Caralho, aqui é tranquilo, velho. Caramba, mano. Que foda, bicho. Eles estão voltando, velho. Eles estão voltando. Caralho, isso, putão, ainda bem, tá vendo? Não reagia. Aí os caras pegam e já levam direto, tá vendo? Não tem problema. Não pode reagir, velho. Caralho. Ah, você, mano. Caramba, velho. Ah, vem devolver por quê? Por causa do carnê? Muito barulhenta. Muito barulhenta? Puta, mano. Caramba, velho. Desculpa, porque se é original, eu tenho também. Tu falou, pô. Ah, então vamos lá buscar, pô. Então é isso aí, turma, tá vendo? Só, na verdade, na brincadeira que a gente fez aí, eu, o Rodrigo e o Leco aqui. Claro que normalmente a gente é pego de surpresa, né? E normalmente a gente tem reações variadas, né? Cada um tem uma reação de uma forma, né? E no caso, mano, o certo é você nunca reagir, mano. Vamos aí, Leco? O certo é você nunca reagir, ficar tranquilo, deixar levar, porque eu até vi um vídeo esse dia do moleque com uma phaser, que aconteceu um negócio parecido com ele, em São Bernardo aí. E os caras chegaram e enquadraram pra levar a phaser dele. E ele reagiu, ele entrou em luta corporal lá com os meliantes. E o comparsa acabou voltando e atirando e matando o moleque. Aí eu vi boasso de que ele tinha perdido uma moto há pouco tempo. Meu, mas não adianta, velho. Você perde uma, perde duas, perde três, mas sua vida continua. Então você tem que priorizar a sua vida. Então não reaja. Não reaja jamais. Faz o que, infelizmente, você tem que fazer o que os caras estão te mandando. Porque nesse momento, de uma certa forma, você... A gente se sente, né? Um nada, né? Um bosta, na verdade, né? Diante desse tipo de situação, desse tipo de violência que tá... Como é que eu posso dizer? Tá aí, né? Presente em toda a sociedade no Brasil, né, velho? Complicado. Então é... Então esse é o conselho que eu dou pra vocês. Nunca reaja. Eu tenho seguro na moto. Eu deixaria levar de boa, sem reação. Agora, você que não tem seguro, pensa que você vai perder sua moto. Você tem chance de encontrar, claro, né? Mas você tem que analisar que é a sua vida que tá em jogo aí, né? É o que você... Tipo, sua família, o que você vai deixar pra trás. Então é... É isso daí mesmo, turma. Videozinho aí de uma brincadeirinha aí, mas é de uma certa forma séria, né? Pra informar vocês aí, pra informar não, né? Pra dar uma opinião minha, um conselho meu. Pra vocês aí que andam de moto e que sempre tem o risco de passar por uma situação parecida como essa. Né? Então eu queria agradecer aí o Rodrigo aí, que tá com a minha navinha N-Max, né? O Alessandro, que tá aqui na garupa. Foi o condutor da moto roubada. E é nóis, turma. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixa seu like aí. E é isso daí mesmo, véi. Jamais reaja a um assalto. Jamais, jamais. Evite lugares perigosos. Eu tô num lugar aqui que não é tão perigoso, mas me mandaram uma foto ontem de alguém sendo roubado ali. Praticamente onde a gente tava ali. Então até por isso que eu tô com ele aqui na minha garupa. Nem deixei ele na garupa da N-Max lá, porque lá é mais arriscado, né? Eu fico mais exposto aqui, né? Então a gente... É isso daí mesmo, turma. Então eu vou fechar o vídeo aqui. Deixa o like aí, eu já pedi, né? Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Jamais reajam a um assalto. Tamo junto, é nóis. Valeu, fui. Valeu, fui.